Mais um movimento de foco, agora a gente vai com uma abertura, que abertura é essa? Um e dois, abriu, voltou, um e dois, um e dois, como é que faz isso? Quando a gente fizer a base, foi lá para a esquerda, cavaleiro, foi lá para a esquerda, dano, foi lá para a direita, dano, foi lá para a direita, dano, foi lá para a direita, cavaleiro. Direita dano para o chão, esquerda dano para o chão, braço direito, não é uma esquerda, direita, afasta a dama, a gente vai para trás e volta. E aqui, volta para a base, um e dois, um e dois, então de novo, um e dois, abriu, voltou, um e dois, um e dois, um e dois, abriu, voltou, um e dois, um e dois, ok? Outro movimento, que eles vão fazer bastante, a gente chama de cruzado, eles fazem um gancho, na verdade, para quem está começando, a gente vai discutir o que é gancho agora também. Tirem a dama, tirem a dama, fazendo um gancho, feito esse gancho, eles vão fazer o que a gente chama de cruzado, que é ficar de frente para a dama, vira para a dama, dama vira para o cavaleiro e a gente vai cruzar, esquerda do cavaleiro, da frente da direita, direita da dama, atrás da esquerda. E aí a gente vai repetir do outro lado Então o piso Direita, esquerda Direita, dama pisa Direita, esquerda Direita E a gente vai alternando Essa passagem O tempo todo Traz a dama E encerra Eu não falei direito que fez e traz a dama Então fez o gancho Fez o cruzado Pode ser quando o cruzado quiser Não é a forma que ele sai do vídeo aqui Aqui é uma forma Normalmente do samba, do cruzado mesmo Traz a dama Coloca a dama na frente de você Entra na frente do cavalheiro E encerra Então de novo Tiki, tiki, tum Tiki, tiki, tum Tiki, tiki, tum Tiki, tiki, tum Tiki, tiki, traz Tiki, tiki, tum Tiki, tiki, tum Ok? Mais um movimento de certarelo Então esse movimento é mais simples Vocês já conhecem Algum de vocês já viram aqui no canal também Base aberta E a gente vai só andar É só a base aberta E só A perna da gente usa para longe Andamos aqui, cruzamos na frente Cruzamos na praia A gente vai passo a passo Na hora de sair Eu vou andar Um, pisando direita e esquerda dando Dois, pisando Esquerda e direita dando Três, abriu Esse aqui a gente não cruzou E agora a gente vai fazer cruzando Pisa esquerda Pisou ali, direita ou esquerda dando Cruzou a frente E voltou Ou cruzando por trás Abriu Pisou, cruzou por trás Abriu E voltou E a gente vai fazer isso da forma que cada um quiser Dando de cavaleiro E se movimenta O tempo todo Fez a movimentação Acabou Fácil Ok? Eu sinto medo de perder o medo De perder você É a primeira vez que eu não sei o que responder Eu vi a porta E aí Boa noite E aí E aí